Aike, onde você nasceu e cresceu? Eu nasci em Governador Valadares. Interior de Minas. Interior de Minas, ou Valadólares, como os americanos gostam de falar. E fui para Vitória, porque meu pai na época era superintendente da Estrada de Ferro Vitória Minas. O Eliezer Batista, que foi presidente da Vale. Da Vale Rio Doce. E aí, com 3, 4 anos, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, para Ipanema. Fiquei aqui no colégio, cursei o colégio Corcovado, que é um colégio brasileiro-alemão. Se dava aula de alemão, porque minha mãe é alemã. E aí, com 12 anos, meu pai foi para a Europa montar a estrutura da Vale Internacional. E lá fiquei até, quer dizer, mudamos, fomos para a Suíça, Alemanha, Bélgica, enfim. Sim, circulamos pela Europa e voltei depois, em 79, depois de cursar faculdade de metalurgia, como engenheiro metalúrgico, voltei para o Brasil em 79, com 22, 23 anos. E aí, com 20 anos.